A filha de Jairu Já tinha morrido Mas Jesus vendo a menina disse Ela está dormindo Tocou na menina Ela se encantou E a fama desse acontecimento Logo se espalhou A mulher que tinha Um fluxo de sangue Gastou tudo o que tinha A decepção foi grande Contínuo doente Até encontrar Uma multidão E nas estes de Jesus Socorro Quem sabe o médico disse Agora acabou Não tem cura praça do ex-mulher Infelizmente esse médico errou Por não entender os mistérios da fé O médico errou Quando disse você Nunca mais vai andar Quando disse você Nunca vai ver a luz Quando disse você Vai ser sempre doente É porque não conhece O poder de Jesus O médico errou O médico errou O médico errou Quando disse que o câncer está em você E que em pouco tempo você vai morrer E que em pouco tempo você vai morrer Mas ele se enganou Porque Jesus segurou O médico errou A mulher que tinha Um fluxo de sangue Gastou tudo o que tinha A decepção foi grande Contínuo doente Até encontrar Uma multidão E nas estes de Jesus soprar Quem sabe o médico disse Agora acabou Não tem cura praça do ex-mulher Infelizmente este médico errou Por não entender os mistérios da fé O médico errou Quando disse você Nunca mais vai andar Quando disse você Nunca vai ver a luz Quando disse você Vai ser sempre doente É porque não conhece O poder de Jesus O médico errou O médico errou O médico errou Quando disse que o câncer está em você E que em pouco tempo você vai morrer Mas ele se enganou Mas ele se enganou O médico errou 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 Quando disse você O médico errou 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 Amém